Vamos galopar muito! Eu seguro a rédea em minha mão Vou seguindo pela estrada Viajando pela vida, cavaleiro sem destino Vou aonde o sonho me levar Sol ardente, vento frio O meu coração é quente, não rejeita desafio Meu cavalo marchador Vai comigo aonde for Na planície, na montanha ou no deserto Meu cavalo marchador Só eu sei o seu valor Quando corre nem o vento chega perto Seu nome é Faísca, é o melhor Na pista se eu chamar Ele vem pra me buscar É o melhor amigo Enfrenta qualquer perigo Se eu precisar Ele vem pra me salvar Eu seguro a rédea em minha mão Vou seguindo pela estrada Viajando pela vida, cavaleiro sem destino Vou aonde o sonho me levar Sol ardente, vento frio E meu coração é quente, não rejeita desafio Meu cavalo marchador Vai comigo aonde for Na planície, na montanha ou no deserto Meu cavalo marchador Meu cavalo marchador Só eu sei o seu valor Quando corre nem o vento chega perto Seu nome é Faísca, é o melhor Na pista se eu chamar Ele vem pra me buscar Ele vem pra me buscar Ele vem pra me buscar É o melhor amigo Enfrenta qualquer perigo Se eu precisar Ele vem pra me salvar Tem que buscar Você já quer